E o Senado acabou de liberar 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos. Olá, meu nome é Rodrigo Klein, seja bem-vindo, você está em mais um O Mundo Hospitalar News. Antes de começarmos, duas coisas importantes e eu nem vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Primeira, hoje o senhor Miróclis Veras concedeu uma entrevista a esse canal, no qual tivemos uma conversa muito esclarecedora sobre a implantação do piso da enfermagem. Vale muito a pena assistir essa entrevista. Perguntei se o piso volta a vigorar no dia 4 do 11, se as santas casas e hospitais filantrópicos receberão uma parte do valor que os hospitais públicos vão receber para o pagamento do piso. Perguntei se o valor recebido pelas santas casas poderão ser usados para outros fins, além de pagamento do piso. Vale a pena, vale muito a pena assistir essa entrevista. Vou deixar um card lá no final do vídeo, com acesso a essa entrevista. Uma outra coisa é o seguinte, por algum motivo que eu não consegui entender ainda o qual foi, o YouTube restringiu a entrega desse vídeo, dessa entrevista. Repito, para quem tem interesse no piso da enfermagem, assistir a essa entrevista é fundamental. E eu estou pedindo, por favor, que me ajudem a divulgá-lo, visto que o YouTube não entregou de forma adequada esse vídeo. Tá bem? Bom, vamos falar então agora sobre a aprovação do projeto de lei complementar 7 barra 2022. Ontem mesmo eu lancei um vídeo informando que essa semana não teria nenhuma aprovação, nenhum projeto sendo discutido. Fica lá na minha boca, houve hoje a pauta do projeto de lei 722. E, contrariando todas as previsões, aconteceu há pouco no plenário do Senado, a votação e aprovação do projeto de lei 7 barra 2022, que teve a relatoria do senador Luiz Carlos Reins, do PT do Rio Grande do Sul, que permite a transposição de 2 bilhões de reais, aproximadamente, dos valores parados em fundos da saúde e assistência social para as santas casas e hospitais filantrópicos, para realizarem ações de saúde. Este projeto beneficia, então, as santas casas e hospitais filantrópicos. Esse projeto de lei complementar teve tramitação relâmpago lá na Câmara dos Deputados, lá no dia 11 de outubro, em uma sessão, eles resolveram praticamente tudo, foi encaminhado ao Senado, que pautou para a data de hoje. E essa pauta aí, ela foi inserida no sistema ontem, no dia 24 do 10, por volta das 19h30. Até então, não tinha nada pautado, tá? O projeto foi aprovado, agora há pouco, por 70 votos a favor dos senadores presentes na sessão. Não houve nenhum voto contra, tá? Bom, mas, e o que acontece agora? Agora, esse projeto de lei será encaminhado para a sanção presidencial, e a partir do momento em que ele for encaminhado, existe um prazo aí que, se eu não me engano, são de 10 dias para o presidente sancionar ou vetar este projeto. Lembrando que o veto pode ser parcial também, tá? O que vai acontecer agora? Então, essa lei vai pegar os autógrafos, vão revisar o texto, pegar os autógrafos dos senadores, e depois será encaminhado para a sanção presidencial. Isso aí demora alguns dias, tá? Bom, e qual que é a importância da aprovação desse projeto para o piso da enfermagem? Hum, as santas casas e hospitais filantrópicos receberão essa verba extra para ação de saúde. Esse valor, ele não está direcionado exclusivamente para o pagamento do piso da enfermagem. Poderão usá-lo, por exemplo, para o pagamento do décimo terceiro. Mas, é inegável que ele alivia o caixa das santas casas, facilitando a adequação financeira do hospital para o pagamento do piso. Então, de alguma forma, ele beneficia o piso sim, tá? Na entrevista, nesse vídeo da entrevista com o senhor Miróculos Veras, que eu citei há pouco, perguntei para ele qual seria a destinação desses 2 bilhões. Se esse valor for liberado antes da volta da vigência da lei 14.434, que está suspensa, né? Se poderia ser utilizado em outra finalidade que não o pagamento do piso. E a resposta dele você encontra no vídeo da entrevista, tá? Aí, algumas pessoas vão dizer que foi mais do mesmo, que é só enrolação, que esse valor não é para o piso. Mas, atenção, nenhum valor será exclusivamente para o piso. Tá? Como eu falei há pouco, esses valores são importantes para aliviar os caixas, o caixa do hospital. Portanto, não se engane, não seja pessimista. A liberação desses 2 bilhões de reais é muito importante. Tá? A aprovação desse projeto de lei foi mais um importante passo para a liberação do piso da enfermagem. Agora, só falta a sanção presidencial para que esses 2 bilhões cheguem às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos. Tá bem? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos acreditar no piso. Esses 2 bilhões vão, sim, ajudar o piso. Não se engane, não ouça a gente que está falando que não vai ajudar. Ajuda, sim. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fim com Deus. Fim com Deus. Fim com Deus. Obrigado.